Fala galera, bem vindo ao canal música e inovação, eu sou Marcelo Pereira, nesse vídeo que está lhe trazendo como está ligando o contato no teclado, um inscrito chamado Carlos Daniel eu pedi um vídeo explicando para tirar a dúvida dele, porque ele está iniciando o contato, esse vídeo é exatamente para as pessoas que tem essa dificuldade que está começando agora, mas antes de começar o vídeo galera, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, dessa forma vocês estarão ajudando o canal a crescer e estar incentivando eu postar mais vídeos, então vamos para o vídeo. Para começar galera, o primeiro cabo que eu uso é esse cabo aqui ó, ele tem duas pontas P2, para ver as pontas P2. O que eu faço? Primeiro eu ligo na entrada áudio 1 e a outra liga na entrada de fone do notebook. O próximo cabo é esse cabo aqui ó, o mesmo cabo de impressora. da qual é o cabo de impressora. Eu vou usar o cabo, é tem uma outra, com uma outra liga no cabo da fone do notebook, e a outra liga na entrada de fone do notebook. O cabo é esse cabo, é desligar o vídeo de uma porção do notebook e ver que é claro que está saindo igual o que você tem que fazer? vocês vem em configurações, funções e vem até a opção mid e desliga em local ctrl e desliga e deixa em off desse jeito está saindo a solução do contact o próximo cabo é o que você toca, o cabo que tem as duas pontas P10 como eu não tenho dois cabos aqui galera, eu vou dar um exemplo aqui se você ligar, eu quero mandar o som, se você for notar o som já está saindo essa ligação com o vídeo já está saindo direto o som do teclado e aí eu quero mandar esse som que está saindo aqui para mim você liga uma ponta desse cabo na entrada mono, L, L e L e a outra ponta galera, você manda para a mesa e som aí se você liga outro cabo, você liga o outro cabo no R e manda o outro cabo para a mesa dessa forma o cabo vai estar saindo externo porque que eu achei melhor mandar o som do contacto direto para o teclado porque aqui eu controlo para o teclado o som do volume como se fosse o som no som do próximo MUZIE aí eu tenho a opção de pegar e mandar ligando notebook e mandando direto para a mesa sem mandar para o teclado tem um cabo que tem a ponta P2 e tua outra ponta P10 aí você pode estar ligando a ponta P2 no notebook e mandando direto para a mesa É questão de gosto, no meu caso eu acho melhor assim porque eu posso controlar o volume aqui pelo teclado do contacto, aí galera, se vocês fazem essa ligação, se vocês estão mandando pra mesa, o som vai sair na mesa, na mesa, agora como vocês podem ver o som, ela tá saindo, tá tudo a outro, ele tá vindo, então galera, esse foi o vídeo, espero que eles tenham, eles tenham ainda dali uma cor, não se esquece galera, de ir esse termite de vídeo, se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo galera.